Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo a Maria Homem, colega da FAAP, psicanalista, crítica cultural, comportamento, né, Malu? Sim. A gente está indo discutir no Brasil que não deixa de dar trabalho e eu queria começar a conversa contigo, a gente já falou muito disso nos corredores da FAAP e você trabalha em sua sala de aula, o que você acha? Existe uma coisa que você pode chamar de psicanidade contemporânea, diferente de outras? Olha só, olha só. Tá, a pauta é essa, mas só como prólogo, já que você disse que o Brasil não deixa de dar trabalho, eu acho que, como eu acabei de falar também quando a gente conversava, o Brasil não deixa de dar material e diversão, porque eu acho que a gente está entrando numa tônica assim, largue, deixe-o, né, ou esteja de acordo ou saia. E eu diria que assim, tem uma postura possível, que talvez seja importante marcar aqui, que é fique e usufrua, né, é embate, é debate, isso é o projeto de civilização. Isso é dialógico, isso é essa conversa, a gente não precisa estar alinhado e na prática a gente nem é propriamente, profundamente alinhado, mas a gente é suficientemente dentro de um projeto de razão para a gente sentar e debater, né, e a gente eventualmente discordar. O projeto de civilização. Exato, exato, exato. Então, eu leio o jornal e eu fico triste e ao mesmo tempo eu tenho que rir, porque tem histórias criativíssimas agora, né, não vou nem citar algumas recentes, mas assim... Bombons em educação. É, bombons, contas, metáforas, projetos pedagógicos em loco, né, é um projeto quase construtivista trazer o objeto para que os outros vejam e entendam as quantificações, né. Você falou dessa coisa de não só agonia e trabalho, mas diversão no Brasil, assim, você acha que a gente precisa aprender no Brasil, alguns mais do que outros, outros já saberiam melhor, aprender que há possivelmente também gosto no diálogo, na agonia, na diversidade. Quer dizer, eu não preciso sempre amar o outro para conseguir gozar em relação com o outro. Tá, então agora você está num conceito estrito de gozo, né, gozo no melhor sentido, que você sabe que isso é um conceito chave para a gente, né, da psicanálise. Mas eu acho que, sem dúvida, sem dúvida, é assim, o que nos move? Eu acho que isso, talvez, dê para dizer que é algo incomum. Poxa, eu adoro dar aula. Eu adoro falar, conversar e brigar e discutir. E se você conseguir me mostrar uma ideia nova e uma perspectiva nova que eu não tinha pensado, eu sou do pensamento. Então, eu adoro ser contraposta. Eu não quero ter razão. Eu quero exercitar a minha razão. Diferente, eu gozo com a minha razão. Eu gozo com esse, é uma dança. É sexo. Para voltar na sua pergunta original. Eu colocaria esses três movimentos que são incríveis, assim, e enfim, também é uma dança, mas a conversa, a dança e o sexo é a mesma coisa. E eles têm em comum essa arte de você entrar e sair do outro. Você vai se aproximando, você faz uma intimidade, você se afasta. É um movimento, ele é agônico, ele é luta, ele é amparo, ele é aconchego, ele é junto. Ah, também acho isso, tá, vem para cá, vem. E ele também é um pouco de agressividade. Ele também é um pouco de... Então... Mas a gente tem medo disso. Isso. Aí, para voltar na tua primeira pergunta, é a sexualidade contemporânea? Acho que um problema é que a gente está sendo muito involucrado, está no invólucro, está numa bolha de mesmice, de igualdade, de proteção. Ah, meu filho não pode sofrer na escola porque não podem falar para ele que ele tem piolho. Eu não estou brincando. Isso aconteceu no... Enfim, esses benditos grupos de pais. O WhatsApp de mãe é das coisas de mãe e pai, é das piores coisas que existem, né? Enfim. De escola. Enfim. De neuras. Acho que eu estou sendo indiscreta. Mas... A indiscrição faz parte do gozo. Talvez. O voyeurismo e o exibicionismo são lados da pulsão. Mas, enfim, é assim, não quero que saibam que meu filho tem uma marca, uma cicatriz, porque eu tenho medo que ele sofra bullying, porque vocês sabem como as crianças são maldosas. Então, não posso falar a palavra negro, preto, azul, abacate, ele e ela. Eu estou legislando a linguagem e toda a discussão com o Jordan Peterson. Enfim, um debate importante sobre as causas identitárias e o processo de vitimização ou não. Como que você protege o outro? Então, a gente está numa era em que você tem medo de ultrapassar supostos limites imaginários da sensibilidade do outro. Então, eu não posso fazer sexo e falar me come ou me fode. Também, não sei se estou sendo inscrito no canal. Enfim, mas vou livre. Sem censura. Vou livre, mas assim, porque seria para uma mulher dizer me agarra, me bate, me bate. Enfim. Você acha que vem ser uma teoria, que seria um projeto de civilização sem mal-estar? Acho boa essa definição. Acho muito boa. Mas, o que eu estava falando aqui, sexualidade é também pulsão agressiva. Então, isso é o que o Freud descobriu. Isso é incrível. O erotismo, ele está junto disso que eu estou chamando pulsão agressiva. O movimento é um punch. É uma força, é uma potência. Então, sexo é potência e potência pode machucar. Não estou falando de sadismo, que é outra figura. É você só gozar, infligindo o mal ao outro. É uma posição de gozo. Não é isso. É o jogo. É o jogo. É um eu e você e é um jogo de dominação, submissão, que ao ser jogado, e estar na cena do sexo, e poder estar na cena BDSM, mais formalizado, isso te faz um erotismo mais maduro. Agora, você não acha que essa ideia de projeto de civilização sem mal-estar, em termos políticos, ela se abre para um lado, para um projeto de mundo cada vez melhor? Quando eu digo mundo cada vez melhor, é assim. Se o mundo deve ser cada vez melhor, ele não deve eliminar a violência, inclusive do sexo. E na medida em que você vai reprimindo essa dimensão de mal-estar, essa dimensão de violência, você vai abrindo espaço para formas, como no caso do Brasil atualmente, do bolsonarismo. Estou pensando um pouco no que fala de a minha paga. Forma de mais violência, né? É, então, você vai reprimindo, reprimindo, e você acaba gerando como uma espécie de retorno fenômenos como o do Bolsonaro no Brasil, no sentido de repressão, eu quero dizer. É, essa é uma tese absolutamente freudiana, né? Sim, sim, estou pensando no Freud. Você tem consciência que o Freud vai dizer dessa mecânica, desse balanço quase hidráulico, civilização demanda repressão, quanto mais repressão, mais retorno da própria pulsão, porque é a dialética recalque-pulsão. Sim, sim, civilização é recalque, porque não dá para você espalhar por aí violência, sexo e tudo sem limite. Não dá. Eu tinha citado a Camille Paglia há pouco, uma entrevista que ela deu na segunda-feira na Folha, e a Camille Paglia de histórico feminista, digamos, de capital simbólico dentro do movimento feminista, da esquerda americana. Ela mesmo diz assim, sou inscrita no Partido Democrata, sou militante do Partido Democrata, voltei no Bernie Sanders. São duas referências que ela faz para dizer assim, olha, vocês estão falando com alguém da esquerda nos Estados Unidos, né? E aí ela fala aquilo, botando um pouco na conta da esquerda, um excesso de política identitária, é lésbica, é outro marcador, que hoje a gente vive muito a base de marcador de capital simbólico, né? Ela tem todos, digamos assim, quase todos. O que você acha? Ela está bem indexada. Ela está bem indexada, porque está bem indexada essa discussão, né? Não, aí ela vai dizer, sim, eu ouvi essa entrevista e sem dúvida a Camille Paglia, ela é uma figura interessante, agora sim, ela gosta de uma polêmica, né? O estilo dela é polemista sempre. Desde sempre. Então, marque-se isso. Agora, eu acho que eu vou com ela até um tanto e sem dúvida a esquerda ou os movimentos ditos identitários ou as grandes causas, assim, é importante você saber o que você faz e qual é a sua narrativa e como ela incide sobre o mundo e você se implicar com ela. Eu acho que essa autocrítica que se demanda, ou que eu estou chamando de implicação, seria uma operação fundamental para qualquer sujeito e qualquer sujeito coletivo. A esquerda, o PT, o bolsonarismo, a direita, o centro, enfim, a gente trabalha com isso na clínica. Uma parte fundamental do processo analítico de qualquer um é você saber, peraí, quem sou eu, o que eu estou fazendo e quais os efeitos do meu ato sobre o mundo e, eventualmente, sobre aquilo de que eu me queixo. Porque eu tenho a ver com algo de que eu me queixo. Essa é a primeira virada analítica. É tanto que a gente chama isso de entrada em análise. Entrada no processo analítico não pode existir se você só se queixa. Se você está na posição da queixa e de falar o que o mundo é, o mundo é injusto, o mundo é vil porque o outro quis, ou o greed, ou a ganância, ou o capitalismo selvagem, ou o bom, o lado da bondade. Essa grande partilha metafísica entre o bem e o mal. Quem está do lado do bem, quem está do lado do mal. E aí, cada lado vai se espelhar e vai jogar o outro no mal. É o que a gente está fazendo. É a polarização. A polarização. Então, a polarização é um sintoma dessa infantilização de não se implicar com nada. É um ponto. Então, esse primeiro movimento de se implicar e falar o que a esquerda, o feminismo e tal, teria a ver com isso, com esse retorno bruto de violência, é básico. Estou junto, acompanho e é importante. Vamos saber. Porque quando você não deixa o outro falar, chega uma hora que o outro berra na sua cara. Se você está falando, é isso. Nunca, não fale contra isso, contra aquilo, contra aquilo outro, contra aquilo outro. Você tem que elaborar. O processo de subjetivação é simbólico. Você vai falando, você vai pensando, você não muda ideia na porrada. Dá muito mais trabalho. É essa dialetização, simbolização, essas palavras. Isso aqui é um limite para isso, um olhar político. Sim. Um outro ponto é o seguinte. Agora você vai dizer, então, esse retorno violento, narcísico e por vezes delirante, é culpa da esquerda ou é culpa do PT? Não. Aí é muito simplismo. É muito simplista. Porque essa própria, essa dinâmica civilizacional que a gente estava falando no início, ela está além de direita ou esquerda. Eu acho que tem uma divisão no mundo, talvez, eventualmente, ainda levemente válida. Eu não sei, os termos de direita ou esquerda, mas qual o papel do Estado? Mais Estado, menos Estado, mínimo, máximo, médio? É uma pergunta. O papel do mercado. É uma pergunta. Qual o tamanho e a regulação do Estado sobre o mercado? Eu, sem dúvida, diria maior do que algumas pessoas dizem. Não, acho uma ingenuidade supor mãos invisíveis ou autorregulação, um poder... Isso é uma utopia, isso? Nossa, isso é uma utopia... Utopia liberal. Eu chamaria assim, eu ousaria chamar assim, é uma utopia na equilibração da liberdade que não é analítica, não é do humano. Não é do humano. Podemos discutir, eu sei que o tema aqui é mais divertido, mas, assim, um outro dia a gente pode entrar nisso. Agora, dizer direita, esquerda, mais ou menos, tal, tudo bem. A gente, então, senta e vai discutir utopia liberal, o que é regular, o que é acumulação intrínseca do capital, o que é a diferenciação de poderes super ricos têm um poder descomunal maior do que Estados, PIBs maiores que Estados. Estados, tudo bem, não quero entrar no assunto. Agora, estamos discutindo. Estamos pensando e montando ideias e consensos e estratégias, eventualmente legislações. Agora, a gente está fazendo legislações, ideias, debates e tal. Eu não estou pegando meu revólver e matando você que você entrou na minha terra. Mas, assim, não, isso que eu queria te perguntar. Você não acha que quando a gente fala de política, a gente está falando, a política sempre é uma arte, para não falar de ciência. É uma arte... Sem dúvida, a mais arte é que ciência. Que lida, assim, a política é uma arte que lida diretamente com conflitos de poder. Então, eu acho que esse é um tema difícil hoje, digamos assim, no universo do Brasil, o grupo do Bolsonaro se apropriou um pouco nessa versão de um modo meio brega, assim, comum. Mas, até onde o diálogo é possível? Eu acho que esse é um dos temas difíceis hoje. Sem dúvida. A partir de onde se deve buscar a violência como uma forma de transformação social? No momento em que não dá mais. A gente sai da análise, digamos, não vai ter violência na análise ou no debate, enquanto tal. Mas, eu acho que... Será que a gente não acabou construindo também, assim como existe a utopia libera? Eu concordo com você. Acho que a monitocracia resbala na ideia de utopia mesmo. Na prática, a gente sabe disso. Agora, será que também não há utopia que a ideia de que é possível construir um mundo que não tenha violência? Não estou justificando o andar de arma na mão, mas no sentido de que, em algum momento, a violência, a ideia de que o ser humano evolui e é civilizado a ponto de que a gente não vai nunca mais fazer guerra e destruir esse mundo shopping center que a gente vive? A Europa Ocidental não é uma viagem na maionese de que dá para ser feliz com o Estado sustentando você quando dá pau. Tá. Então, tá. Estou acompanhando muitíssimo a discussão e você também sabe que tem um texto famoso do Freud, de uma troca de cartas entre o Freud e o Einstein, que chamava Porquê a Guerra. E os dois eram entre guerras, depois da devassa da Primeira Guerra. A Liga das Nações chamou as melhores cabeças do mundo, tipo Nobel, senta aqui e vamos achar um projeto para a paz. Chega o mundo, vamos construir. A gente pode, a gente aprendeu. Esse projeto educativo civilizatório e a troca de cartas porque a guerra termina com os dois dizendo sim. A gente supõe que dá para fazer outros encaminhamentos para a violência via a arte da palavra, a arte da política, a arte do debate. E somos pacifistas. Então, eu, pessoalmente, me alinharia a isso. Mas, o finalzinho, parágrafos finais é assim, mas o mundo não é. Quanto será que... Faz exatamente a tua questão. Será que o mundo vai caminhar em direção ao pacifismo? Isso seria um trabalho de cultura, como mais tarde o Freud cunhou esse conceito, né? Culturar Bites. Eu gosto dessa ideia. Aí pode ser a minha fresta da ingenuidade. É o meu tendão de Aquiles. É a minha costela aqui e aí eu vou assumir esse pedaço. A minha resposta pessoal, sim. Acho que sim. E eu acho que hoje não tem outro caminho sem ser a arte da palavra, mesmo na luta. Mesmo numa certa consciência da ameaça de violência. Eu tenho bomba atômica, você também. Então, cara, senta aqui. Senta aqui. Aliás, o argumento do Teller, né? O argumento do Teller que criou a bomba de hidrogênio. Quando ele criou, ele disse que a bomba de hidrogênio era a única possibilidade da paz. Porque, na medida em que os diferentes tivessem bombas de hidrogênio, eles sabiam que se usassem destruíram o mundo. Você não acha, então, que seria parte desse projeto de encontrar outras formas de violência que não seja violência explícita? Para falar sobre a violência e para que, se você não puder nem falar sobre a violência, isso gera uma tal repressão da pulsão que ela pode retornar ou recalcar, pior ainda? Sim, sem dúvida. Então, assim, essa minha ingenuidade não seria, não haveria violência. Eu mesma parti da ideia de que a pulsão é inexorável, sexual, agressiva. Então, estamos juntos. Somos humanos, inimigos, amigos, vamos. A gente vai querer trepar, a gente vai querer se destruir. E vai brigar. E vai querer se destruir. Enfim, vamos. Não estou usando metáforas biologizantes ou não, mas ótimo, ótimo. São as duas grandes forças que instauram o vivo. Você vai se grudar com o outro e vai reproduzir a vida e você vai se desgrudar e vai, eventualmente, se desgrudar de si mesmo e do canal da vida. É o ciclo. Agora, você não precisa matar o outro antes da morte dele mesmo, porque você já está condenado. A morte é nossa. Então, vamos aproveitar, entende? Eu acho um desperdício ético, político, de ar, de oxigênio. A gente, então, vai lá e faz uma devassa numa cidade, estupra, alinha, corta o pescoço em nome do céu, do califado, do dinheiro, enfim, do helicóptero de coca. Para onde vai a opção de morte se a gente, de vez em quando, não matar outras pessoas? Olha, tá, então vamos. Eu sempre falo isso, mas, assim, MMA, boxe, esporte, desenho, livro, poesia, gote e debate, luta, inimigo e psicanálise. Põe psicanálise na escola, no SUS, psicanálise, sim. Não quero parecer bairrista aqui, mas põe espaços de subjetivação, conversação séria, adulta, adulta até com criança. Não infantiliza as crianças. Meu filho tem nove anos, mas ele é um sujeito com o qual eu dialogo. Ele não é um adulto, mas ele não é um bebê. E ele tem ideias incríveis. Se você sabe escutar o outro, você não precisa infantilizar nem proteger o outro. Então, eu não sei se a Europa é esse grande estado do bem-estar social, como dizem, e você insinuou, se eu te compreendi. Não é exatamente só isso, mas sim, há que ter uma rede de proteção social, sem dúvida, porque o jogo é desigual. Custa dinheiro para a rede, né? Sim, custa dinheiro e muito dinheiro se acumulando as pontas. A gente tem que pensar como produzir capital para fazer essa rede, enfim. Mas, assim, sem fazer o outro ficar numa posição tão infantilizada, tão retardada, que ele não consegue nem pegar a vida dele nas próprias mãos, e ele mesmo ser um sujeito de ação. É todo o discurso do Peterson, é nessa linha. Ele está falando, cara, você pode ser um sujeito. Você pode ser homem. Jordan Peterson. Jordan Peterson. É esse mesmo. Então, assim, é que está, assim, um sucesso, um best-seller, falando uma coisa muito simples, que é analítica. Que é, seja sujeito, você pode. Então, vamos. Sobre, voltando um pouco no começo, quando a gente estava falando do Brasil, assim, pensando do ponto de vista, fazer uma metáfora, claro, você não pode pôr um país divã, né? Mas, assim, do ponto de vista real, o país não é uma pessoa, assim, pensando do ponto de vista analítico, do ponto de vista analítico, como você vê, hoje, colocar o Brasil no divã? É possível, do ponto de vista analítico, colocar o Brasil no divã e não assumir uma posição política dentro da polarização? Pensando como analista freudiano, certo? Todo um debate sobre, inclusive, a ética dos desejos, a neutralidade. Então, assim, é possível olhar para o país hoje, discutindo do ponto de vista analítico, e, ao mesmo tempo, não assumir uma posição na polarização? Ou resistir a essa, ou, por favor? É uma pergunta bem difícil essa, né? E ela vai no coração da arte nossa, que é impossível, né? Agora, como diria o Freud, né? Há três impossíveis, as três grandes missões humanas fadadas ao impossível. Educar, governar e psicanalizar. Então, no fundo, são, como diria o Lacan, o analista é um santo. A posição de um santo, ele, ele, é, o Lacan, ele era, ele é, ele é um poeta, né? O Lacan, na verdade, ele tem, ele cifra a arte, assim, com tiradas, assim. E, então, a posição de escuta é uma posição, aspas, impossível, mas não é. Então, a gente não pode querer menos que isso. Dá para fazer uma escuta de várias angústias e de falas e de narrativas? Dá e deve. Então, eu diria que o imperativo ético radical, neste momento, é essa escuta ampla. E aí, eu gosto de uma americana, que é professora em Berkeley, que chama Arlie Hochschild. E ela tem um livro, ela tem vários livros muito interessantes, O Lugar da Mulher, O Lugar, enfim. E o último livro dela chama Estranhos em Sua Própria Terra. E é um mapeamento, uma pesquisa que ela começou em 2011 e terminou em 2016, na eleição do Trump. E ela já previa, na pesquisa dela, ela é left, né? Ela é Berkeley, Califórnia. E ela já previa essa ascensão, ela viu o nascimento dessa agonia das pessoas. Ela foi para o sul para tentar pesquisar o Tea Party. E ela entendeu que esses invasores, supostamente invasores da minha terra, que vêm aqui, não fazem nada. E só porque são negros, mexicanos, mulheres, não têm filhos, não trabalharam quanto eu. E eles vêm e furam a fila em direção ao sonho americano. Então, eu os odeio. É mais ou menos essa a grande história que ela diz, que tem uma deep story, né? Uma história profunda que está no coração das pessoas. Então, se a gente não entende a história profunda, como no meu trabalho eu chamaria, né? Quais as fantasias fundamentais que sustentam a sua posição, o seu gozo, o seu prazer, o seu desprazer, não vai dar para eu ficar tentando te enquadrar, te bater. Porque, entende? Então, a gente tem que ouvir o Brasil, sim. E não é só ouvir agora, por que eu desejo bater no PT, por que eu desejei bater na esquerda, por que eu fiz ditadura, qual era a violência, qual era a escravidão. Enfim, a gente tem várias feridas, narcísicas ou não, de violência, de uma estrutura de violência, que a gente não debate claramente. Você não acha que dá para fazer um corte no que você estava falando, em que, de um lado, a violência está no lado do Tea Party e a não violência no lado do Partido Democrata? Você vai e diagnostica a violência. Só que não é isso que ela chega. Não, eu estou perguntando para você, pelo que você me disse, meu nome e ela. Eu acho que não dá para a gente fazer isso. Talvez seja essa uma primeira posição radical dessa escuta. Você não pode começar colocando a violência aqui, a não violência aqui. O bem aqui, o mal aqui. O certo, o errado, o futuro, o passado, o avanço, o regresso. Obrigado, Maria Umi. Foi um prazer conversar com você. Você vê como a gente vai embora na regressa? Não, agora a gente já está. Tem muito assunto, né? Estou falando que é bom.